Salve meus nenos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Tô fazendo uma sagazinha aqui do ferro ao mestre em 10 dias, começando no dia 25 de março e vai até o dia 5 de abril Sendo toda gravada lá na Twitch, TwitchTV barra Shigo a partir das 23 horas da noite, tá bom? Lembrando também que você ganha pontos e RP por me assistir lá na Twitch Mas sem mais delongas, meu curso também tá em promoção até dia 31 de março, 20% de desconto Quiser aprender mais sobre o jogo, quiser melhorar no LOLzinho Hum, já deu ruim pra mim, hein? Beleza Acho que eu vou ter que dar B aqui, guys, que eu já tô debilitado Quiser aprender mais sobre o joguinho de forma geral, primeiro link na descrição Sem mais delongas, bora lá, beleza? Vamos voltar aqui, não vou perder muito tempo Acho que eu não vou precisar de gastar meu UTP, dá pra gente voltar aqui suave pra além, né, cara? Salve pro Mike Roglicion, Victor, Alain, Mike, Ronaldo, Castor, Arthur, Cadu Favorito e R7 Vital, beleza? Salve, única vez para o Matheus Vital, um salve, única vez para o Matheus Vital, cara Dá um pouco de cuidado agora que eu tô sem flash, mas eu já tenho visão aqui do Kong ali Ok Ok Eu tenho que tomar só um pouco de cuidado porque eu não reparei pra onde o Kong foi, cara Ele pode ter ido pra top, eu não vi reparei se ele desceu, se ele subiu Que droga, guys Fica atento aqui, eu acho que o Kong desceu Mas vamos ficar espertos Ok, o Mordecai está sem o... Ah, eu tenho o pseudo-cover aqui do... Vou tomar cuidado pra não tomar o E do Morde Ok O Kong está por aqui, vocês viram? Vocês viram o Kong ali, né? Vou dar bem aqui, velho Consigo atrasar só o Carreto aqui Só pros menos inimigos chegarem primeiro, beleza TP Mordecai, maravilha Se você adianta pra subir de elo, dá pra jogar Se você vai precisar de gastar meu TP Não vai precisar O bebê vai conseguir chegar a tempo É, na real eu podia ter gastado sim Mas esse pau vai ficar sem o... O Carreto, hein Tá se boa, tá de boa Vou perder o Carreto aqui Vou não, 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 não Ah, droga Ok Mas tá de boa Todas eu vou ter meu TP Se eu tomar um possível ganho aqui do Kong Eu vou ter conseguido... Poder voltar pra Hulk aqui Conseguindo pegar a maioria dos Minions Então tá suave Acho que tá ok O problema é que o Carreto, ele, né? Vale por muitos Minions Muito suave Beleza Vamos só no... Só no last hitzinho Bom, pessoal Pô, guys É... O Paulo W pra ela é um pouco mais recomendado, beleza Mas sei lá, eu trolo muito nisso Hum... Deu U muito cedo, afobou muito, não é? Só voltar aqui, ó Hum, tinha que ter voltado aproveitando que ela tava 5 Viu, aqui, ó Um erro, vai Esse aqui foi um erro muito grave, cara Tipo, não tinha porque ele recuar, entendeu? Aproveita que o Morde tá 5 e dive a ele Um dive clean, não precisava, tipo... Ok Como é que ele tá sem flash? Não vai dar tempo de pegar umas barrigudas, não, tá bom? Passa um pouco de cuidado aqui, vou puxar aqui e já vou dar B Eu acho que dá pra jogar de outra coisa sem ser TP, hein, guys Acho que o TP tá me atrasando um pouco Talvez o Ignite, ou qualquer coisa E aí Aqui, pra evitar tomar gank, você tem que saber onde o jogo tá, cara Se você souber, você vai tomar gank Cás, lembra um pra vocês, né? Só relembrando O curso tá em promoção aí até dia 31 de março, tá bom? Subiu o link na descrição e live na Twitch todos os dias A partir das 23 horas Vamos tá fazendo a saga aí, iniciando dia 25 de março Indo de até 5 de abril Dou ferro ao mestre pra vocês aí, fechou? Eu acho que nas próximas eu vou pra... Eu vou pra o W nas próximas eu acho que vai ser mais jogo Mas cuidado que o Kong pode estar por aqui, beleza? Beleza Tá bom Eu não podia ter lutado e ir a pé atrás dele, mas sei lá Sem dar chance por azar E eu também não sei onde o Kong tá Bom que eu tenho minha ult pra se o Kong vier a fazer uma gracinha aqui Só de mais uma barriguda, será que vai dar? Não vai Vai sim, tô wave da catapa, né? Perfeito Eu vou errar Minions Eu vou errar Cara, o Kong pode estar por aqui, tá guys? Ó, eu tenho Ward, eu deveria ter o Ward aqui antes de puxar, tá bom? Mas tá de boa Tá vendo? Eu tinha Ward Eu deveria ter botado essa Ward pra só depois puxar Pra que se o Kong viesse, eu pudesse recuar Ele põe aqui um errozinho O que se acha do Kong depois do Ward? O que se acha do Kong depois do Ward? Eu acho que ele tá fortinho, hein? Salve o Luiz Anix, tudo bem? Diga pra evitar tomar gank? Cara, você tem que saber onde o Jagannick tá, só isso Se você souber onde o Jagannick tá Você não toma gank, tá ligado? Não tem erro, cara A parada é que eu não tomar o Q O Q do... Do Acrox Meu Deus! Que isso, mano? O Juby Johnson tá me trollando, velho Ele salvou a Trox E quase me matou, cara Que isso, mano? O Juby Johnson tá me trollando, velho Hum... Ok Dei meio muito cedo E a Panter Lilia, tudo bem, cara? Eu podia ter matado ali o Kong Dei meio mal Era pra ter guardado o BB um pouquinho mais Então, vamos lá Um... O que é isso? 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 Ah, o Kong me mata? Mata... A gente precisa jogar bem mal Tá, vamos conseguir aqui a primeira tower Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um malabarismo aqui no mid Deixa eu dar pra ele fazer muita coisa, não vai? Ah, eu joguei mal, pessoal Ah, que droga Era pra eu ter flechado o... Insta, velho Combo deles Ok Overzada aqui Eu não fui overzada Eu joguei mal, né? Se eu jogasse um pouquinho melhor de Vayne Eu conseguia fazer a boa ali pra rapaziada Até de boa E aí, minha ult... Tá safe, gente Acho que faltava um pouquinho pra minha ult também, só Tchau 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 ainda faz o quadro real contra cinco pratos e cobranças sim bagunolf ninguém tomava por nada cara tomou banca fez alguma coisa só muito cuidado aqui velho como tá por aqui o jogo com que tá tá ali pelas aquamina Ah, rolozinho. Puxa a Guinness e a GG. Dá pra dar uma brincada agora com o Guinness e o Simão. Dá pra dar uma brincada. Já é de Draven? Draven é forte, hein, cara. Dá, rapaziada. Mais um gamezinho aí clean, de venosa da massa. Perfeito. Espero que os senhores tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal. Apareceu o logo do Shigo aqui ao lado, beleza? Pra outros vídeos também maravilhosos. Curiosadelo pra vocês aqui, mano. Então, mano, já assiste aí, bicho. Tamo junto, meus lindos. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL